A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Seberti, adora organizar mesas e festas para sua família. Aproveitando o Halloween, a loira promoveu um evento com o tema para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, divertir-se com seus amiguinhos. O evento aconteceu no Salão de Festas do Prédio de Luxo, onde mora em São Paulo, e a esposa do empresário mais uma vez impressionou com a decoração impecável. Eu falei para vocês aquele dia na Cromos que eu não ia conseguir sair de lá sem planejar uma festa de Halloween. E aqui está a festa. A Cromos montou tudo, toda a parte de decoração. A parte que eu contei para vocês, os licenciados da Disney de Halloween, com, claro, a mão que está sempre comigo, da Andréa Guimarães, que faz toda essa cenografia incrível. A ideia não tem cliente. Eu duvido para ter cliente mais festeira do que eu. Quando eu fui lá na Cromos, eu falei que eu queria muito uma festa de Halloween, com uma doçura também, assim, não só tudo muito assustador, porque tem crianças muito pequenas, então a gente fez um mix dos monstros com a Disney. Mariana Junqueira, né, que é uma artista, eu sempre falo, fez os doces todos personalizados. Olha o bolo, o que está. Olha os pirulitos. Não, está impecável. A Mari faz todas as nossas festas. Eu falo que o mais gostoso de a gente fazer festa é ter nossos parceiros fiéis, que já sabem tudo o que a gente gosta. Eu sempre tenho parceiros muito fiéis de muitos anos, porque as festas ficam impecáveis. A ambientação toda é da Celebre, que tem um acervo incrível de móveis. A gente fez uma mesa pequenininha para as crianças, ó, porque para elas poderem sentar no chão, comer. Aliás, o buffet fez a comida toda personalizada. Eu vou mostrar. As mesas, claro, todas personalizadas. Olha as abóboras da Cromos. Lembra que eu mostrei para vocês os copinhos lá? Toda a parte de mesa posta personalizada, a gente fez para poder sentar as mesas, que eu gosto, sempre estudo combinado, né? Eu vou mostrar a minha festa que eu mais gostei. Então vai lá. Vamos pegar o fritador. A gente tem que pegar o doce cheio e ele vê. Mas pode comer esse doce? Pode. Gente, mas o lobo pegou feio, hein? O lobo deu uma destruída aí, ó. O lobo mal não gostou, quis devolver. Todo mundo balançando paraquedas, balançando paraquedas, balançando, balançando, balançando. Estátua. Tio, segura a valinha dele aí, ó. Balançar, 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 balançando, estátua. Eu quero ir bem alto. Quem quer ganhar prêmio fala eu. Tá muito fraco. Quem quer ganhar prêmio? Galera, todo mundo balançando paraquedas, balançando, estátua. O Tio vai jogar a bola no meio e vocês tem que balançar o paraquedas. A cor que deixa a bola caído paraquedas. Passa lá embaixo. Passa lá embaixo. Passa lá embaixo. Se abrir menos de um minuto quando o tio fala valendo, calma, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra trás, vai ganhar os prêmios, hein? Só quando o tio fala valendo, hein, galera? Será? Espera, não pode ainda. Calma aí, não falei valendo ainda, hein? É 1, é 2, é 3 e valendo! Quem será que vai abrir? Será que elas vão abrir antes de um minuto? Calma, 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 calma. Abriu, volta na palma, vamos lá na palma Peraí, peraí, peraí Faltam 30 segundos Uma salva de palmas para as mamães conseguirem Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Pega a luz